E bem-vindos à segunda parte do episódio de hoje de Lendo de Zelda Ocranho do Tempo comigo, Sistema Patrizette, é a última vez, né? A gente pegou algumas escutulas, né, que a gente esqueceu, acho que no passar, né, nossa jornada, né, na Vila de Kakariko, entendeu? E... Ah, e seja rápido! No mercado e no castelo de Hyrule, e a gente esqueceu um pouquinho na Vila de Kakariko, E hoje a gente começou, entendeu, a... a segunda donjon, que é a Caverna de Dodongo Muito bem, hora da segunda parte, né? Muito bem, como vocês viram, né, abriu lá uma switch, entendeu? E o... coisa desses bingos aqui que eles fazem é, entendeu, atirar laser em você, entendeu, os bingos são chatos, de novo Ele só vai fazer, entendeu, isso daí se a gente tiver na plataforma Eu vou, entendeu, acelerar isso daqui, eu não gosto de esperar Eu acho que esperar é chato, galera Francamente, esperar uma coisa, entendeu, acontecer, acho que vai acontecer, entendeu, é algum milênio, viu, esse jogo Bom, é Tem lá um outro bimo, vou esperar, entendeu Ahn... bimos Nossa, será que tem no plural? Bimos, bimos Bom, deixa pra lá, vai Bom, lá, aqui, entendeu, eu vou jogar essa boca em bimos e já era Aê É, entendeu, é contate em um hit KO, parece, deu, com esse bimo aqui, viu, galera Ah, aqui tem um mercador, entendeu, o DECO, se você quiser, entendeu, comprar alguma coisa Mas eu não vou comprar nada, viu Francamente, eu não tô precisando de nada até agora Mas aqui temos um caixote E vamos abrir ele Que provavelmente deve ser o mapa da donjon ou a bússola Se eu tô certo É, o mapa da donjon Sabia Sabia que isso ia me levar em alguma coisa Certo Ahn, na primeira sala que a gente viu no episódio, entendeu Ahn, passado, né Da parte 1, entendeu Desta donjon Ahn, tinha lá uma escultura dourada Só que, entendeu, a gente só pode, entendeu É, pegar aquela escultura dourada lá Acho que quando, entendeu Mais pra frente No jogo Entretanto, agora que temos o mapa A gente pode saber, entendeu O que tá acontecendo aqui Deixa eu ver Ahnão, essa sala não Por favor, de santo pai Tem que ser essa sala sempre Bom, eu vou ignorar essa sala aqui Porque, entendeu, essa sala não vale nada pra mim, entendeu Você não vale nada, mas eu gosto de você Meu, essa música agora tá na minha cabeça Se você tem uma ideia Entretanto, entendeu Eu vou ignorar aquela sala por agora Porque eu acho que tem alguma coisa aqui Ai, 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 ai Bom, galera Temos um chest, entendeu, aqui Só que, entendeu Temos esses meninos aqui chamados Darmus Eu acho que é Darmus, né Não, Armos Armos, entendeu É um saco, entendeu Esse menino aqui, viu Porque, entendeu Ele vai ficar parado Ele vai, entendeu Tentar te pegar Vamos dizer assim, né Entretanto, entendeu E a única fraqueza dele é por trás Só que, entendeu Acertar por trás, entendeu Do Armos É muito difícil Então, entendeu Essa estátua, entendeu Leva tempo Bom Eu vou ativar essa caixote aqui, né Eu vou abrir esse baú E provavelmente deve ser o A bússola aqui, né É É a bússola Sabia Bom Deixa eu ver O que será Beleza Desculpa aí Vamos Vamos Cai, ó Fora do meu caminho E agora, entendeu O Dura Entendeu Destruir os Entendeu Nosso amigo É Nosso amigo Vamos dizer assim Esse Armos aqui Porque, entendeu Eu acho que é por uma bomba Que elas têm estrelas É aí Uma bomba Invejamente ele vai ficar doido E vai tentar te seguir Bom, 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 bom E É Acho que só destruir um Armos E já era Galera É meio que estranho Realmente Destruir aquele Armos lá Foi, entendeu A única fraqueza dele, entendeu Acho que eu só achei até agora É a bomba Entendeu Eu acho que, entendeu Tem uma maneira de você destruir ele por trás Entendeu Sem usar bomba nenhuma Mas, entendeu Eu vou dropar a bomba aqui Acho que quase no meio Será que vai dar certo E é uma, entendeu Uma Reação corrente, né Vamos dizer assim Derruba todas essas coisas aqui Bom, chacalaca Como o Monark poderia dizer É Ai, Deus E Uma Escada vai aparecer Do nada aqui, parece Ou aquilo lá Toda O bagulho É Desculpa O nome Entendeu Tudo aquilo lá É uma escada E a gente deveria, né Explodir ela Vejamos aqui Se tem alguma coisa Porque Pelo suar É Lá tem uma gold Escutula, parece Será que eu Não tô vendo Será que tem mesmo É Eu não consigo ver O meu teclado Entendeu, galera De novo Tô usando teclado Então eu não tenho Joystick Ai, Deus Mas entretanto Vamos lá, então Vamos chegar aqui em cima E vejamos É Aqui tem uma gold Escutula E uma escutula Normal Viu Bem, assim Tá, vamos pegar Esse cara aqui Bom Eu não vou pegar Acho que ele agora Porque ele tá no alto, galera Então entre eu Pegar no alto Não é uma boa Coisa, viu Oh, coisa Parece que a gente vai ter que voltar aqui Entendeu Pra gente ir com algumas coisas aqui E outra sala Com Armos Entendeu E um novo amigo aqui Que é na verdade Kisses de fogo Ou fire kisses Entendeu Se eles te tocarem Entendeu Você vai ficar queimado Entendeu E o queimado Nesse jogo aqui Você vai perder Alguns corações O que eu ia conviver Entendeu É Você atirar com o estilinho Entendeu E só isso Entendeu Bom Fica aqui, Armos Por favor Fica aqui, meu Fica aqui Por favor Por favor Aí Obrigado Aí Oh, oh, oh Corre, corre, corre Corre, corre Corre Ai, Deus Bom Primeiro um já era Agora vai fazer o outro Viu Eu não mereço Isso Viu Invesmente não mereço Bom Empurrando esse cara aqui Entendeu Você vai achar aqui Uma Um botão aqui Aperte E adivinha Vai abrir uma sala A sala Entendeu Da Direita Vai abrir pra você Na verdade A esquerda Se você for da porta Bom E aqui Entendeu A gente tá agora De volta Só que dessa vez Estamos em cima Estamos em segundo Segundo Eu francamente Tô ficando sem Coisa aqui Sem munição Pra entender É Bala de Preciso entender Mais de munição Preciso carregar mais munição Pra mim Opa Não Beleza É Eu não quero cair Entre lá de baixo Não Ah, deixa eu falar Eu acho que Eu consigo sobreviver Acho que sem um coração Acho que não preciso Eu tenho Eu tenho Um quatro Né Eu só perdi um Até agora Vamos lá Então Muito bem Deixa eu tentar Lembrar o que era Nessa sala Aqui Faz tempo Ah Você nunca sabe Que vai estar Bem perto de você Nesses caminhos Tá bom Dizer Tá bom Eu sei disso Vamos cair fora Ih Que Deus do céu Vejamos Eu tô tentando Lembrar o que era Aqui Nessa sala Galera Porque Pelo que eu tô Mirando Eu tenho que puxar Esse bloco Aqui Viu E aí Atrás aqui Vai ter um coração Né Então aquele coração Lá Que caiu É um falso É Parece que é Vejamos Eu tô tentando Me lembrar Dessa sala Aqui galera É Faz tempo Mesmo Que eu não jogo Viu Infelizmente Francamente Faz inteiro Um tempinho Bom Vejamos Aqui tem uma Saiga Que precisa ser Bombardeada Vejamos Tô tentando Me lembrar Aqui Viu Viu O que eu tô fazendo Eu acho que Não A gente não pode Cair lá Se a gente cair Lá A gente já era Eu acho que a gente Tem que conseguir Entendeu Justo e mesmo Reto Né Não tá pedindo Acho que aqui Não tem nada Então É É De novo Vídeo Entendeu É Vai ficar longo Por causa Das minhas falhas Do jogo É Três episódios Eu acho Que esse jogo Vai ficar Bom É Bom Ah Não Eu tô me lembrando Agora disso aqui Vejamos Vamos abrir Esse caixote Pequeno Aqui Um baú Um baú Pequeno Vai ter Entendeu Rupi vermelha Que vai te dar 20 rups normais Se você acha Que ia pegar Agora Ah não Tô me lembrando Viu galera Quando essa bomba Estiver no ponto De explodir Bom Jogue-a Naquilo lá Vai lembrar um pouquinho Ah Eu acho que agora Aí Consegui na minha Primeira tentativa Beleza Opa Desculpa aí Vamos Pega Obrigado Tá bom Vamos lá então Vejamos Aqui Entendeu Temos Vamos dizer assim Uma Switch aqui De fogo Na verdade Entendeu É Vamos dizer assim Um alvo aqui E a gente tem que ir rápido Eu acho que Entendeu Por causa que tem tempo Aqui Entendeu Vai aparecer Mais bebês Dodongos Mas Se você rolar Nesse Você pode escapar Desse Sem problema E onde Mais alguns Chefs Dessa vez São De novo Os Lizardos Dessa vez As patacolos Vão Meu dia Com esses Dárfos Viu Não Desárfos Viu Francamente Entendeu Desárfos Entendeu Acho que De todos Migos Entendeu O jogo É o que eu Mais odeio Ai Eu vou ter que pegar dano Para dizer o que Infelizmente Eu vou ter que pegar dano Opa Eu não quero Entendeu Eu não quero Locar em alguém Porque se eu locar A pior coisa As hipóteses Que você pode Ter aqui Nessa batalha É você Sem querer Esquecer De Fazer um Tarjeto Nesses níveis Aqui Sem querer Cair Lá Embaixo Provavelmente Uma lava Que pode Te dar a dama Mais Entendeu Já Estou com Um baixo coração Melhor eu pegar Aqueles dois corações Ali Viu Aí Viu Sobrevivi Entendeu Na pior Das hipóteses Né Bom De novo Sem um coração Parece que Esse jogo Adora Entendeu Quando A gente está Entendeu Com um coração A menos Jogo Entretanto Entendeu Se a gente for Pra cá Vai ter Entendeu De novo Eu sempre Me confundi Com essa sala Não importando Mas zilhões De vezes Eu acho que Eu passei aqui Umas zilhões De vezes E não percebi Acho que Algumas coisas Aqui Está me dizendo Que Entendeu Pra Fazer Bom Se você Tiver Entendeu Num problema Desse daqui Entendeu O que eu Recomendo Pra você É o seguinte Bom Se você Está usando Teclado É usar Entendeu Z Entendeu Trajeto Entendeu Com Acho que Um arco Aqui Né Ou um String Entendeu Fazer de baixo Pra cima Pra você Acertar Hum Um chest Grande Eu me pergunto O que tem Lá em cima Já que a gente Achou a bússola E o compasso Né E a bússola Né A bússola Provavelmente Aqui deve ser O item da donjo Né Que é na verdade Bombas Sim Bombas WTF Bombas Galera Entretanto Saco de bombas Uma bomba Segurando É feita Do estômago De Dodongo Você achou 20 bombas Dentro Agora você pode Colocar As bombas Com C E explodir As coisas Que cara Sortudo Bom Sortudo Pra dizer WTF Bomba Vamos dizer assim É Porque é mesmo WTF Bomba Mesmo Pra esse jogo Entretanto Se você ativar Esse botão Aqui Vai te levar Você de volta Pra baixo Então eu recomendo Que você faça isso E Pera aí Tem alguma coisa Ah sim Tem Gigante Morto Dodongo Quando parece vermelho Um novo caminho Vai ser aberto Parece que é uma charada Isso Viu Bom É Bom O que eu acho Que ele está dizendo Aqui é o seguinte Galera A gente vai ter que Entendeu Grupar Acho que Bomba No olho Desse cara Aqui Mas antes Eu não quero Fazer isso Aqui não Porque Entendeu Se a gente For aqui Ativar a bomba Entendeu Que a gente acabou De ganhar 20 bombas Olha só Estou sortudo Mesmo Sou o menos Sortudo Entendeu Das bombas Bom Se você abrir Isso daqui Com a bomba Adivinha o que tem Dentro Outro Caixote Baú Não caixote Caramba Cadê minhas palavras Entretanto Pegamos aqui Um Rupi azul Que é na verdade Cinco rups Normais Nossa Um preço Entendeu Francamente Entretanto Você já viu O que a gente vai ter que fazer Aqui Dropar essas bombas Lá pra baixo O duro É o ângulo Vamos dizer assim Fazer o ângulo Das bombas Bom A gente vai ter Esses olhos Vão ficar vermelhos Se a gente dropar As bombas É o que a gente Vai ter que fazer Aqui Entendeu É o duro Que eu estou usando Teclado Entendeu Então Por isso que Eu uso Cheat code Save states Entendeu Por causa disso Olha Caiu justo dentro Meu Sortudo E com isso A boca Vai Abrir pra nós Abri 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 Boca 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 Nossa Entretanto Vejamos No primeiro andar É Esquecemos uma sala Aqui E justo no segundo Também O que eu vou fazer É voltar nessas salas Aqui E quando chegar lá Eu volto Na primeira sala Que a gente perdeu Beleza galera Voltamos aqui Entendeu Nessa sala Aqui Agora a gente vai Dropar uma bomba Aqui Explodir E vejamos Aí Abriu uma sala Essa sala a gente perdeu Entendeu Aqui né Vejamos Essa sala aqui Acho que não tem nada Vejamos o que tem Aí Tem uma gold Escuta aí Guardada Entendeu Por três Quises Bom Vamos Vamos Comudir Uma coisa Uma chave Muitas pessoas Se enganam Com chaves E quises Bom É Pelo menos A gente pegou Uma escuta Pelo menos Aqui Nessa donjon De novo Nem que é muito engraçado Esse ângulo Viu Peraí Tá Marquei aqui Viu galera Beleza Pra próxima Beleza galera Voltamos aqui Entendeu De novo Nessa sala aqui A gente vai Entendeu Dropar Uma aqui E Zaps Zaps Aí beleza Vejamos aqui Eu tenho coração Beleza Então lá vamos nós Então Abrir essa sala E Uou O que temos aqui Dois Declos Eu acho que eles vão me dar alguma coisa pra gente Vamos lá então Eu quero aproveitar Se tiver Entendeu Deco Aí Deco seeds Trinta peças Quarenta rupees Bom Eu Ah Fazer o que Tá Muito obrigado mesmo Viu Tava precisando dessas trinta peças Pra matar esse cara Obrigado Porque você me oferece Meu amigo Sim Deco nuts Ah Eu não posso carregar Bom Porque eu tô cheio Bom Acho que é isso Só dessa sala Viu Ih Bom Pelo menos Eu não saí Pobre Bom Acho que todas São essas salas Exceto Uma Eu já vou nela Galera Pera aí Tá bom Bom Galera Se vocês verem Esses itens aqui As boas Também Podem ser achadas Também No campo Viu Agora Entrou Vamos nessa sala Aqui Porque a gente abriu E bem lá Vamos dizer assim É Aqui Vai ter a sala Do chefe Justo ali Na nossa Direita Infelizmente Ai Maldito 15 Cai fora Meu Deus Bom Eu perdi meu coração Tá O que a gente precisa fazer Acho que nessa sala É o seguinte Vejamos Tem uma Switch aqui A gente precisa Vocês já Vocês já Viram A gente vai ficar Chá Vejamos aqui Nessas salas Ai Maldito 15 Cai fora Meu Caramba Eu tô com o coração Cheio É Bom O que a gente tem que fazer Nessa sala Quinta É eu puxar Aquele Bloco O que a gente tem que fazer